Será que é tão ruim assim? Eu não dou conta de te acompanhar no copo, não Eu acho que acostumei comigo mesmo E faço tudo do jeitinho que eu sei Você nem deve notar Mas tô pensando em ficar Um pouco mais e mais e me adaptar Você nem deve notar Mas tô pensando em ficar Um pouco mais e mais e me adaptar Eu sei que não facilita A sua vida nunca foi minha Deixei de lá do orgulho E eu vou aceitar Que a gente não tem nada a ver Que a gente não tem nada a ver Que a gente não Você nem deve notar Você nem deve notar Mas tô pensando em ficar Um pouco mais e mais e me adaptar Você nem deve notar Mas tô pensando em ficar Um pouco mais e mais e me adaptar Eu sei que não facilito A sua vida nunca foi minha Deixei de lá do orgulho Eu vou aceitar Eu vou aceitar Que a gente não tem nada a ver Que a gente não tem nada a ver Eu sei que não facilito A sua vida nunca foi minha Deixei de lá do orgulho Eu vou aceitar Que a gente não tem nada a ver Que a gente não tem nada a ver Que a gente não Você nem deve notar Mas tô pensando em ficar Um pouco mais e mais e me adaptar Você nem deve notar Mas tô pensando em ficar Um pouco mais e mais e me adaptar